Gente, eu sou a Laurinha Escobar, sou escritora, eu escrevo aventura, ficção, publicados, tenho dois infantis, pelo Livro de Cultura e pela Amazon, sou escritora espiritualista, tenho canal no Youtube, se inscreva aí, tá? Eu escrevo, desenho, conto história, compõe e canto, eu canto pra criança e canto hinos. Vamos ler o Salmo de número 92, Hino de Gratidão a Deus, Salmo Cântico para o dia de sábado 92. Bom e render graças ao Senhor, cantar louvores em teu nome, o Altíssimo, anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade com instrumentos de dez cordas, com saltério, com solenidade da árvore, pois me alegrasse, Senhor, com teus feitos, exaltarei as obras de tuas mãos, com grande Senhor, sobre as suas obras, os teus pensamentos, que profundo intérpreto compreende-te. O estudo não pertence a isso, ainda que os índios brotam como a relvas e florescem todos, os que praticam a iniquidade, nada obstante serão destruídos e serão destruídos para sempre. Tu, porém, Senhor, o Altíssimo, eternamente, eis que teus inimigos, Senhor, eis que teus inimigos perecerão sendo dispersos todos, os que praticam a iniquidade, porém, tu exaltas o meu poder, como o do boi selvagem, derrama sobre mim o óleo fresco dos meus olhos. Vem com alegria os inimigos que me espreitam em meus ouvidos, se satisfazem ao ver os meus feitores que contra mim se levantam. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro de olivo, plantados a casa do Senhor, florescerão como ápios. O nosso Deus, na velhice, darão ainda mais frutos, serão cheios de ceiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é minha rocha, e nele não há injustiça. Sou Lauryn Escobar, escritora Estúdio Lauryn Escobar.